Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu quero agradecer, agradecer aos 100 inscritos, aos 100 novos inscritos, eu e Everaldo, nós estamos agradecendo a todos, a você que se dispôs um minutinho para escrever uma palavra amiga, para dar seu like, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Esse 100 inscritos, maravilhoso, muito bom, adorei, Deus abençoe, a família da gente está crescendo, tá vendo? Todo mundo aqui e a gente muito feliz. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo, como debute o feijão na máquina. Esse feijão que a gente colheu, está todo aqui, ó, para vocês verem, ó, aqui atrás de mim, está todo no alpendre. Então pessoal, muito obrigado, Deus abençoe, continue, continue enviando para todos, para todos os seus familiares, amigos e não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer a cada um e a cada uma que se dispôs a tirar um tempinho e ver nossos vídeos e compartilhar com os amigos, com os familiares. Olha só pessoal, graças a Deus, a colheita foi boa e vai ser daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês como se faz todo o procedimento do debulhamento do feijão, ó, olha só. Então pessoal, está vendo? Graças a Deus, eu tenho a agradecer a Deus e muito feliz, muito feliz pelos 100 primeiros inscritos. Esse será o 100 de muitos que virão. Muito obrigada. Ó pessoal, estamos mostrando o paiol do feijão, que hoje vai ser debulhado na máquina, né? Aqui ó, o paiol, que coisa mais linda, ó. Muito gratificante de ver e mais uma vez agradecendo aos 100 inscritos. Né, Veraldo? A gente vai debulhar o feijão. É, vai vir a debulhadeira, nós vamos debulhar o feijão e como você falou, queremos agradecer aos 100 inscritos que já temos e vamos fazer mais esse videozinho aqui do feijão antes de debulhar e depois, quando debulhar, nós vamos mostrar também. Certo, vamos terminar aqui, ó, mostrando. Olha só pessoal, se Deus quiser, logo, logo, vocês vão ver todo esse... Essa parte lá, essa parte lá é o feijão. É o carioca, é o preto. E esse aqui é o carioca. Isso, pronto. Aí vamos continuar daqui a pouco. Olha pessoal, como é o processo de debulhamento de feijão na máquina. Olha só. Vai debulhar todinho assim. Ó, Veraldo. Oi. Já estamos debulhando o feijão. Estamos debulhando. Esse aqui é o preto. Essa parte aqui é o preto. E daqui a pouco vamos debulhar do outro lado, que é o carioca. Rapidinho, né? Faz todo o serviço. Já, já, faz generativa na... Caralho. Na mata. Do fato. Tá bom. É uma facilidade muito grande. Aí, vou ter que desculpa aí o barulho, porque não tem outro jeito, tem que ser assim, né, o barulho. Muito bom. Então é isso, pessoal. Vamos mostrando todo o trabalho. E pra vocês verem como é que é. Rápido. E tranquilo. Vamos precisar ir pegando o outro. Posso lá, pra ligar uma pancada. Vai, já, porra. É o bom todo. Bem e tudo. Finalizando aqui, Everaldo botando palha do feijão pros bois. E o pessoal ainda tá trabalhando muito, porque é muito gratificante de ver. Olha só. Tá colocando a palha dentro, né, pra eles? Eles gostam, eles gostam de sal. Tem muito que comer ele ainda, mas eles gostam da palha, ó. Certo. Ó. Tchau, tchau. Ó, tchau. Tchau. Aqui, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo mostrando o feijão carioca, quanto que foi batido, olha, e vou, foram estes, mais ali, aqui. Então, eu vou mostrar também a, olha, a qualidade. Aqui o feijão preto, pessoal, colhido, olha, todo limpinho, olha só, todo, saco de 60 quilos, graças a Deus, obrigado, senhor. Como ficou a área? Limpinha. Então, tá. Finalizando, que Deus abençoe a todos. E se inscreva no canal, deixe seu like. Até a próxima, fiquem com Deus.